O meu tempo todo foi no Rio de Janeiro, da Marinha. Se vim na Marinha, foi todo no Rio. Fui para a reserva, fui reformado e vim morar aqui no Rio Chifre, nessa casa já estou há 37 anos. Eu conheci 12 países da Europa e 16 cidades, e um país da África, Senegal. Decidi fazer o Enem porque quero cursar filosofia, há mais de 3 anos que estudo filosofia. Eu quero um diploma de filosofia, apenas para ter o diploma. Não quero ganhar dinheiro com isso, não preciso, porque gosto de filosofia. Filosofia é a ciência dos porquês. Filosofia é a ciência das pessoas inteligentes. Apesar de eu não ser tão inteligente, tão inteligente, mas fico perto deles. É, como ele gosta muito de ler e gosta de cultura, e é uma pessoa que está sempre lendo e bem formado, então a gente, eu acho que o melhor caminho para ele era estudar, porque ele fala muito em quem estuda, em quem tem curso superior, e para mim era o caminho mais certo, né, para ele se enquadrar nesse ambiente. Então assim, a gente incentivou muito, eu fui o articulador disso tudo, eu coloquei ele, dei os meios para ele chegar onde ele está querendo chegar. A prova foi muito difícil, muito difícil. Agora, preenchei tudo, não deixei nada em branco. A redação foi mó ótima. Fiz uma redação sobre o ensino no Brasil. E depois terminei botando que o ensino de Libras, que já é a segunda língua, deve ser estendido para o ensino fundamental e médio. Muito cansativo. Mas o resto foi tudo bem. Eu coloquei ele para fazer a inscrição, em 2010, o vestibular na UFPE, com um amigo meu, que estava fazendo. E que, na verdade, ele foi meu incentivador, né, para mim voltar a estudar. Então eu usei isso a favor do meu pai também, que ele passou, né, só que houve essa pendência aí da ficha 19, e coisa que a gente está tentando resolver aí, com o Enseja. Quando eu fui para a faculdade, faltou a ficha 19. Só eu não tinha ficha 19, todo mundo tinha, menos eu. Eu vou fazer o Enseja, né, domingo próximo, para conseguir a ficha 19. Junto com o meu neto. Vou fazer junto com ele. Ele não tem ensino médio, ele não tem, ele só tem o primeiro ano. Mas, ele quer fazer para trabalhar, não sei como é que é isso. Não entendo. Ele quer fazer para trabalhar. Existe isso. A gente não sabe aonde pode chegar, né, com o ensino. O ensino pode levar a gente a lugares que a gente não imagina. Então, quer dizer, é isso que eu quero para o meu pai, né. Eu quero que ele faça a graduação dele e se sinta enquadrado nesse perfil aí, de pessoas que gostam de aprender e que não tem limite para estudar. A verdade é essa, né, não tem limite. Qualquer um pode estudar em qualquer idade, isso já está aprovado pela ciência. Eu incentivo a todo mundo a estudar. Tanto é que eu estou com 80 anos e estou estudando. Mas eu me sinto com 60. Para mim, eu tenho 60 anos. E a universidade vai ser uma coisa normal, um curso normal. Não tem problema, não. Para mim, eu não encaro as coisas com dificuldade. Para mim, tudo é fácil. Apesar de eu só encontrar dificuldade, mas eu termino com facilidade. Termino com facilidade. Sim. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Sim. Ó ano. Não tem problema. Não tem problema.